Hoje é terça-feira, 26 de março e eu vim mostrar pra vocês a minha horta depois de uma semana de plantado. Olha as alfaces como estão. Eu plantei elas na terça-feira passada. Aqui estão as rúculas que já nasceram. Aqui está um pezinho de couro e manteiga. Estou tentando salvar ele porque é o único que eu tenho. Os outros morreram tudo. Ele é aquele lado que está ali em roxo. Gosto muito dele. Aqui é rúcula. Tudo nascido. Aqui tem um pé de tomate. Naquele tomate pequenininho. Eu não sei o nome dele. Está começando a nadar. Tomate. Aqui é a cebola. Eu plantei coentro também, mas não nasceu ainda. Coentro demora 15 dias pra nascer. Olha a cebola como está. Plantei coentro e salsa. O coentro está começando a nascer agora. Vai demorar pra cebola ficar bonitinha. Aqui eu comei uma semente de chicória, mas não nasceu. Aqui está um pé de pimenta malagueta. Está cheio de flor. Aqui eu plantei o quiabo. O quiabo, machixe, renasceu. Onde que tem o alismo? Aqui também nasceu uma semente. Eu não sei do que é que é ainda. Mais quiabo aqui. Mais quiabo. Um pé de geló. Mais quiabo. E é isso, pessoal. Depois eu volto pra mostrar mais. Deixa elas crescerem mais um pouquinho. Que eu volto pra mostrar. Por hoje é só. Tchau. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha e continua assistindo. Tchau.